E se amarrar no maroca, que bota com pressão Que bate com vontade e soca no rabetão Se amarrar no maroca, que bota com pressão Que bate com vontade, eu disse soca no rabetão Vai botar soca, vai, vai, vai Vai botar soca, vai, vozinha Vai botar soca, vai, vai, vai Vai botar soca, vai, vai, vai Nunca fofo com a novinha, ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso, logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo devagar Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela O calor eu vou descendo e botar pra bica dela Soca bocada, cabocada, cabocada, cabou Cabocada na pússia da tela Sóca bocada, cabocada, cabocada, cabou Cabocada na pússia da tela Sóca bocada, cabocada, cabocada, cabocada Cabocada na pússia da tela Sóca bocada, cabocada, cabocada, cabocada É errando, tudo e cantando, todo jeito Que o rito da média quer ser cantor mesmo Que isso é bandido, gato preto Oh, cara só Nickon Eita moresta, pera aí Tá bom, cheio de curto de novo aqui Bora tá rachado, sucesso papai Se amarrar no maroca Que bate com pressão É batendo com as costas do cabo Com cipola, aquilo de rua dá certo Se amarrar com pressão Cheio de spin, reção E soca com vontade E bota no rabitão Du-gu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vai botar soca Vai, vai na tcheca de babaru Vai botar soca Vai, vozinha Vai botar soca Vai, faz na tcheca de babaru Vai botar soca Vai, vozinha Vai, vai Nunca fofo com a novinha Ela começou a rebolar Eu fui todo carinhoso Logo na preliminar Ela gosta quando eu beijo devagar o pescoço dela Ela gosta quando eu chupo devagar Ela gosta quando eu chupo o bico do peito dela O talento eu vou descendo E vou dar para a boca dela Só cabocada, cabocada, cabocada Só cabocada, cabocada, cabocada Cabocada, cabocada, cabocada Só cabocada, cabocada, cabocada Só cabocada, cabocada, cabocada Cabocada, cabocada, cabocada Poxa, vai pra cantar essa parte mais não, hein? Tá bom, já tá terminando, foi? Chama Isso é Bruninho do Gato Preto 8, 9, 24, 6378 E 9, 3, 27, 70, 67 É o escritório de Jordão Marcolina e Bruno Pacada 1, 2, 3, 7, 7, 7, 9, 8, 9, 8, 9, 10 Obrigado.